Puta! Me levanta! Onde entra no carro? Puta! Foi, foi! Foi! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Boa, galera! Caralho, isso foi épico! Isso foi épico! Porra! Vamos, porra! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Que pariu mesmo! Caramba, velho! Tem que respeitar! Caralho, eu tô com 455 mil! Eu tô com 400... A história foi feita! A história foi feita! A história foi feita! A história foi feita! 435 aqui, eu tinha dado 20 pro guarda, velho! Que bom! A história foi feita! Sério, meu! Eu ia perder a amizade! Eu ia perder a amizade! Você tá com quanto de minha de grana? Eu tô com 900, velho! Nossa! Ele tá com 900? Na parte de só amanhã, né, Caio? Qual o horário? Só amanhã! É, é! Não quero nem ver, velho!